O rito de passagem do homem moderno é tédio, depressão, ansiedade, vazio, existencial. Então, galera, quando um indivíduo chega a esse ponto, ele não pode perder essa grande oportunidade para começar a sua análise interna de forma séria e completa. Então, é aquilo ali. Você vai aproveitar essa chance. Esse aqui é o problema da galera, sabe aquela galera que é considerada normal? É a galera que se ajusta. Pensa naqueles amigos seus da sala de aula, que para eles nunca foi problema, não é tranquilo aqui fazer prova, ser o primeiro da sala. Ou então aquela galera no escritório que você trabalha, a galera que fica perfeitamente para eles, tudo bem, trabalhar naquele trampo que nem tão atraente é. Por exemplo, é um escritório de contabilidade, meu Deus do céu. Não é possível que alguém realmente goste de fazer aqui. Pode até ser que tenha alguém que goste, mas, entendeu? Esse tipo de coisa. Tem aquela galera que se ajusta perfeitamente ao jeito que a sociedade, em plena caliúga, se ajusta à dinâmica da sociedade. Então, quando a pessoa é mais sensível, quando a alma é forte, ela vai sofrer mais, ela vai ser mais impactada pelo tédio, pela solidão, pelo vazio, pela ansiedade e depressão. E a essas pessoas são recomendados remédios. Entendeu? Entendeu como é que está tudo errado aqui? Porque isso aí, o tédio, a solidão, o vazio, a ansiedade e a depressão, isso aí simplesmente é a vida te mostrando que está na hora de você organizar a casa, fazer uma limpeza, dar uma reavaliada. Porque isso aí é o fundo do posto da humanidade, galera. A vida hoje, a vida urbana, a vida artificial, ela é tão miserável que nela tem lugar para tédio, solidão, vazio, ansiedade e depressão. Quem vive uma vida natural não tem isso. Olha, uma vida durante a Satya Yuga, onde as pessoas estão totalmente, completamente conectadas com a natureza, uma vida natural, uma vida sem burocracia, uma vida sem inteligência artificial. Entendeu? Uma vida harmônica. Parte de fora com a parte de dentro. Até mesmo hoje, se você vive uma vida igual, eu estou vivendo aqui uma vida dentro, na vida no campo, na zona rural, onde você tem... Tudo depende de você e você mesmo não depende de muita coisa. Tem a sua própria água, mas você tem que manter a sua bomba, tem uma bomba reserva, quando aquela bomba ali puder, você vai levar para o mecânico, coloca outra reserva, tem que saber fazer aquela instalação ali, desligar a chave geral, entendeu como é que é? Tem os seus animais que dependem de você e você cuida deles, você tem sua horta, tem que entender como é que é o negócio? Tem que manter o seu carro em dia, porque você não sabe a surpresa que vai ter amanhã, tem o gerador, manter ele sempre em bom funcionamento. Então, são coisas, atividades vitais, atividades saudáveis, que fazem sentido para a sua vida. Você não tem tempo para ficar com tédiozinho, você não tem tempo para ficar com solidãozinho, vaziozinho, entendeu? Ansiedade, depressão. Então, quando essas situações se apresentarem, você tem que encará-las como uma oportunidade. Aquilo é um sinal, aquilo ali é que está... Olha, galera, o tédio, a solidão, o vazio, a ansiedade, a depressão, isso aí está substituindo o quê? O que que isso substitui na vida moderna, na vida artificial? Vamos lá. Pergunta ao CHI. Galera, qual é a oportunidade? Que a ansiedade, o vazio e a depressão, qual é a oportunidade que elas estão te apresentando? O que que essa miséria está substituindo? Que é o antigo costume, que não existe mais. O que que ela está substituindo? Que é uma coisa fundamental. Ah, muito bem, seu Araquem. O rito de passagem do homem moderno é tédio, depressão, ansiedade, vazio, existencial. Essa é a oportunidade. Então, quando isso acontecer com você, não entre numa que você tem que ficar tomando remédio, de droga, tarja preta, para poder cortar os sintomas, para poder, entendeu? Ah, não, ele está depressivo, então ele vai tomar antidepressivo. Não, 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 não. Caia para dentro de você mesmo. Porque talvez chegou a hora, chegou a hora de você tomar decisões na sua vida, para poder consertar a sua vida, que nenhum Ritalin, nenhum Rivotril vai conseguir, nenhum fluoxetina. Eu tinha um amigo, ele já morreu. Esse amigo, ele ia no médico, o médico receitava o fluoxetina para ele, falava, cara, essa fluoxetina é a droga do foda-se. Quando você toma um comprimido, Deus, meu filho, acabaram os seus problemas. E ele falava para mim. Então, isso aí, é falta de membros na família que sejam mais velhos e experientes, falta da tradição, de pelo menos se a família não tem rito de passagem para poder fazer o jovem passar por esses ritos, pelo menos ter a manha de ensinar para ele o que? O autoconhecimento. Vai ser isso que vai ter que acontecer, galera. Porque como é que você vai fazer? Que ritual de passagem você vai fazer com o jovem hoje? Vai mandar ele para a floresta lá e botar aquela mão naquela luva, cheia daquelas formigas, entendeu? Fazer o mesmo tipo de ritual de passagem que os índios fazem com seus jovens? Não, não tem. Entendeu? Então, quando acontece isso que ele está falando aí, que o jovem chega naquele ponto da vida dele, que ele está ansioso, está com vazio por dentro, depressão e tudo mais, quando chega nessa hora, que é a hora para a família e dar o apoio, os amigos chegarem e dar o apoio, falando, então, beleza, parabéns, parabéns, você agora viu que a vida que você achava que era o maior barato é um lixo, então, agora está na hora de você... Vou te ensinar certas técnicas para você ver o problema e vai ser fácil você ver, aí ensinar para o jovem, né? A visão periférica, ensinar para o jovem a respiração, o jai, entendeu, galera? Ensinar a fazer o diário e essas coisas, ensinar para ele que ele não é o corpo dele, que ele não é os pensamentos dele, que ele não é as emoções dele. E outra coisa muito importante, ensinar... Galera, tem alguém aqui que entende, saca, sabe, tem conhecimento a respeito do shintoísmo, que é a religião mais antiga do Japão? Eles falam no Japão, né, que o japonês nasce shintoísta e morre budista, né? Faz muito sentido, mas o shintoísmo, que, assim, é uma religião voltada muito, gira muito em torno de rituais, mas tem duas coisas muito interessantes no shintoísmo. No shintoísmo, eles ensinam para as crianças, desde criança, eles ensinam o que é morte. Ensinam para a criança, assim que você nasceu, você está morrendo e você tem que se preparar para a morte. Aqui no ocidente, é tabu isso, lá é oriente, lá não é tabu. As crianças, entendeu? Essa ideia de morte não é... Aqui no ocidente, o tio da criancinha morreu, ou o avô, a vovó morreu, né? Então, eles não falam, não ensinam, não, ela é muito nova, ela está muito criança ainda para poder conversar, ensinar sobre a morte, vamos esperar. Não, fala que foi para o céu, fala que foi junto com o Papai Noel, sei lá, fala que a semanha levou de volta. Não conversa sobre a morte, isso é muito errado. Agora, outra coisa muito interessante do Shintoísmo, é que eles ensinam também que tudo tem vida, pedra, né, que é o princípio da vibração do Kaibálion, né? Então, eles ensinam que nada está parado, tudo tem vibração, tudo está vibrando, todo ser vivo tem um nível qualquer de consciência. Então, pelo menos isso, eles têm lá, pelo menos isso, mas, sabe como é que é? É religião oficial, então, está sempre estragado, eles não sabem. Se você não conhece a verdade que liberta, isso não faz qualquer sentido para você, então é por isso que a sociedade japonesa também está indo, acompanhando a Calíbo do mesmo jeito, apesar de ter duas religiões que são duas religiões, poxa, tem fundamentos que são muito mais úteis ao ser humano do que mil vezes o cristianismo. O cristianismo não ajuda em nada, só atrapalha, só confunde a cabeça. Então, rapaziada, na hora que chega nessa hora que o jovem, ele chega no fundo do poço, ele diz, pô, minha vida não tem sentido, não consigo ver nenhum futuro, um tédio, um vazio, depressão, ansioso, cobrança de tudo quanto é lado, a vida superficial, e todo mundo cobrando que você seja cada vez mais superficial, e eu estou incomodado com isso, aí começa a ficar deprimido, em vez de ser introduzido à auto-observação desidentificada, em vez de ser introduzido ao Caibalion e à verdade que liberta, não, eles são introduzidos aos pseudo-cientistas, conhecidos como psicoterapeutas, psiquiatras e psicólogos, que tudo isso aí é experimental, isso tudo é experimental, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta qualquer, ele não é igual um mecânico, um mecânico chega no seu carro, o mecânico pode falar, ele pode afirmar 100%, que o problema está aqui, olha aqui, está vendo, o radiador está furado, não tem erro, velho, ou então, a configuração do seu carro, a configuração, eletrônico do seu carro aqui, deu um pane aqui, exatamente aqui, então vamos reconfigurar, entendeu? Não é igual um engenheiro que chega ali e fala, não, aquela fundação ali está com o problema ali, ali que está o problema ali, vamos ter que destruir isso aqui, fazendo de novo, porque desse jeito que está aí, não vai, ele pode, entendeu? Mas eles querem agir assim, eles viram para você, te dar um diagnóstico, você está com TDAH, IDH, TDAH, IDH, hoje todo mundo tem essa merda, uma coisa que não existe, ou você tem isso, você tem aquilo, elas adoram botar um rótulo na pessoa e meter remédio na pessoa, agora não sei se vocês sabem, os médicos, eles têm uma porcentagem, eles recebem porcentagem das receitas que eles passam, aí, aí galera, está vendo aí? o percentual repassado ao médico varia entre 25% e 45% do total das receitas encaminhadas à farmácia, galera, isso é brincadeira isso, galera? Meu irmão, Caliuga não é para amadores, não é cara, Caliuga é Caliuga, é pau no rabo mesmo, não é à toa que é chamada Idade do Ferro, sacou? Tem muita gente que não sabia disso, ó, aí, foi só eu falar, é o famoso Jabá, seu Valdemar, entendeu? Exatamente isso, eles tratam a mente como um mecânico trata um carro, como um enfermeiro trata, perdão, como um engenheiro trata aí uma ponte, ou um prédio, entendeu, galera? Então, esse aí é um dos problemas, beleza? Esse aí é um dos problemas. Quando o jovem, né, chega no ponto do tédio, vazio, da ansiedade, da depressão, se ele não aproveitar essa chance, ele está fadado a experienciar repetidas vezes a mesma situação de tédio, solidão, vazio, ansiedade, depressão, só que com uma frequência cada vez maior, porque só vai piorando, se você não faz nada a respeito do óculos, é aquele negócio. Você tem uma doença qualquer, você tem um câncer qualquer, entendeu? Você tem um negócio bravo qualquer, que os primeiros sintomas são dor de cabeça. Você tem um tumor, sei lá, você tem alguma coisa grave, que os primeiros sintomas é uma dor de cabeça, ou uma dor de barriga, sei lá, não interessa, ou uma dor de ouvido, não sei. Aí você, você começa, quando você tem aquela febre, quando tem aquele dor de barriga, sei lá, você, em vez de querer procurar qual é a causa da febre, você vai tomar um remédio para baixar a febre. Você costuma fazer aquilo, enquanto isso, o problema, o problema origem está só crescendo, enquanto você está só preocupado em tirar a febre, o problema, o problema original, que está originando a dor de cabeça, só está crescendo. Quando chegar na hora que não tem nem mais jeito, que você está tomando remédio para dor de cabeça e agora não tem nem mais jeito, mas começou a estourar tudo, quando você vai ver, já é tarde demais. Então, aquele negócio, o jovem chegou nessa situação aí de vazio, ansiedade, depressão, e ele só fica tomando rivotril, irritalinha, essas coisas, vai chegar numa hora que isso aí vai estourar para um lado que pode ser trágico. quando não é trágico, continua sendo miserável, em proporções menores, mas é uma vida miserável, porque vai ficar só repetindo isso. Ele não foi na causa do problema, ele ficou só ali o quê? Administrando os sintomas, né? Isso não é uma coisa muito inteligente de você fazer. Então, cara, ironicamente, essa situação, né, de solidão, de vazio, de ansiedade, depressão, ironicamente, isso aí é uma das poucas bênçãos de viver numa era de total inconsciência, tédio e ansiedade. Entendeu? Porque se aventurar para dentro de si mesmo também pode causar ansiedade, mas se você não se aventurar, é você perder a si mesmo, você vai perder a maior oportunidade, você entendeu? É aí que agora eu quero apresentar para vocês o Sorém, inclusive está aí o nome do livro, né? Se aventurar no sentido mais elevado é literalmente se tornar consciente de si mesmo. Eu falei para vocês que esse negócio de meditação ativa, esse negócio de auto-observação desidentificada, auto-observação imparcial, esse negócio de praticar, de treinar e cultivar uma distância entre você e o seu corpo, entre você e a sua mente, entre você e as suas emoções, é coisa de aventureiro, porque isso aí foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei nessa jornada. O Suami Deva Praxanto naquele bendito workshop que eu fiz em 1998, quando a gente sentou em volta dele lá no clube, que foi a primeira sessão, antes de começarem as atividades do workshop, foi uma palestrinha de abertura, a primeira coisa que ele falou, que ele sentou no chão, no meio da gente lá, encostou na parede e começou a falar e falou, galera, isso aqui é coisa para aventureiro. A primeira coisa que ele falou. Então, cara, mas não é essa aventura que o pessoal busca hoje aí, não é essa aventura que a galera procura aí, essas aventuras, vou me aventurar pela vida, quero viajar e conhecer culturas diferentes e pirocras diferentes, a mulherada fala isso, e os homens querem conhecer bucetas diferentes, não é disso que estamos falando, não é de aventuras inconsequentes, aventuras impulsivas que estamos falando, estamos falando de aventuras elevadas, estamos falando de aventura no sentido elevado, entendeu? Se aventurar no sentido mais elevado é literalmente se tornar consciente de si mesmo, consciente daquela parte sua, a maior parte sua, que está totalmente inconsciente, entendeu? o nome do livro é The Sickness Until Death, então, separei algumas partes aqui, para mostrar para vocês aqui, então, de acordo com o Kierkegaard, o indivíduo está em desespero se ele não se alinha com Deus ou com o plano de Deus para o seu eu mais elevado, agora, galera, a linguagem que ele usa, Deus, é porque ele não é hermeticista, ele não é nenhum iniciado, entendeu? Então, ele não vai falar o todo, mas quando eu ler aqui, Deus entenda o todo, beleza? Então, de acordo com o Sorém, uma pessoa está em desespero, o que é desespero? Desespero? Solidão, vazio, ansiedade, depressão, o que faz uma pessoa suicidar? É isso. Então, ele fala, o Sorém fala que o indivíduo, ele entra em desespero se ele não se alinha com Deus ou com o plano de Deus. Ele fala que não basta, o que Sorém fala, basicamente, ele fala que não basta você simplesmente se conhecer. Não basta. Isso é do caralho. Ele fala que, além de se conhecer, você tem que alinhar o seu plano de vida, o seu sentido da vida, o rumo da sua vida, você tem que alinhar com o rumo que o todo tem para você. eu já falei, nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer, a gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer. Nós temos coisas para fazer aqui e muitas vezes a gente vem aqui e não faz porra nenhuma, a gente faz outras coisas, a gente fica distraído, a gente vai ser distraído normalmente e muito frequentemente o homem é distraído por o quê? Chavasca. O homem é distraído pela... é o desejo sexual. a maior parte das vezes. Entendeu? Então, é aquele negócio. Se você está sinceramente e dedicadamente se conhecendo, vai chegar uma hora que você vai chegar naquele ponto que você vai conhecer a verdade que liberta. E essa verdade que liberta é que vai te alinhar, vai alinhar a sua jornada com o caminho do todo. Entendeu? O Kierkegaard, ele define a humanidade para ele, a humanidade é uma tensão, é um estresse entre o finito e o infinito. Olha que maneiro. Entre o possível e o necessário. E é identificável com o ato de equilíbrio entre essas características opostas. Entendeu? A essa relação. Então, embora os humanos sejam seres inerentemente reflexivos e conscientes, para se tornar um verdadeiro eu, para você ter, entendeu? Para você começar a, para você ativar o seu eu superior, é preciso não apenas estar consciente de si mesmo, né? Ou seja, não achar que você é o seu corpo, não achar que você é a sua mente, não achar que você é as suas emoções, você tem que estar consciente de si mesmo, mas também estar consciente do propósito maior, estar consciente do Logos, estar alinhado, estar respirando na mesma velocidade que o Logos. Não ficar em devaneios de grandiosidade. Entendeu? Isso aí é o mesmo que você adquirir a humildade suprema. É isso, é a humildade suprema. Entendeu, rapaziada? É estar alinhado com o propósito maior e saber e conhecer o plano do todo para o seu eu superior. Agora, quando alguém nega esse eu superior ou então nega o poder que cria e sustenta esse eu, esse alguém está em desespero. E aí Legenda por Sônia Ruberti